Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games Então aproveita e já corre no link da descrição Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E galera, finalmente o primeiro passo foi dado através da Microsoft Se tratando do tão aguardado anúncio de preço e data de lançamento referente ao Xbox Series X Eu vou falar Series X aqui porque eu vou falar também do Series S Pra não misturar ali na hora de eu falar, vocês entendem diferente, beleza? Ao contrário, a Sony parece estar bem tímida pra anunciar a data e o preço do PlayStation 5 Ainda mais agora com uma jogada de marketing extraordinária vindo da sua concorrente Mas vamos falar a verdade né galera, francamente já era hora de algumas das empresas anunciarem algo a respeito Além disso, uma coisa bastante legal é que a ideia da Microsoft, segundo o Phil Spencer É tornar o console o mais acessível possível pra todos os públicos E foi exatamente isso que eles anunciaram com a divulgação lendária do Xbox Series S hein galera Que acabou ali tomando frente dos holofotes da internet com um custo fantástico de 299 dólares Tem gente que vai falar, ah Spirlo, você tá puxando um saco demais hein mano Para que isso aí, não galera, não, 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 não Está muito enganado, como eu sempre falo aqui no canal Eu não puxo pano pra ninguém, tá ligado? Mas quando se trata de verdades e fatos Eu não vou fechar meu olho e fingir que eu não vi pra tentar ganhar público tá? Isso aqui não é o meu foco mano Só pra vocês terem uma ideia Eu ainda comentei erros fatais que a Playstation e o Xbox não poderiam cometer no seu lançamento né E um dos principais fatores era o preço Eu falei sobre isso em um vídeo recente no canal Pra quem acompanha o canal sabe disso E é lógico, a gente sabe que a Playstation tem exclusivos inigualáveis também Mas preço sempre foi e sempre vai ser importante tá galera Mano, ainda mais nesse ano tão conturbado de 2020 Acredito eu que em um ano de pandemia a estratégia da Microsoft foi extraordinária mano E pensada no público como um todo Eu já falei que no lançamento eu vou pegar o Playstation 5 né Pra trazer conteúdos pra vocês e eu ainda não mudei de ideia Até porque se eu tivesse grana suficiente eu sim compraria os dois Mas por que que você vai fazer isso então Spirla? Porque no PC galera, eu ainda vou ter a oportunidade de trazer conteúdos relacionados ao Série X né Afinal os jogos saem sempre pra Xbox e PC Então isso vai me ajudar por um tempo Já o Playstation 5 mano, é um tanto quanto mais complicado nesse assunto Até porque ali 95% dos seus exclusivos não saem pra PC Eu sei que muitos ali estão saindo atualmente né Mas eu aposto todas as minhas fichas tá galera A Sony sempre vai focar no Playstation 5 Quando se trata de lançamento exclusivo tá Ela pode até lançar pro PC depois Mas isso mano, vai durar um bom tempo, no mínimo um ano tá Então por isso que eu optei por adquirir o Playstation 5 no lançamento E mesmo assim eu não tiro o merecimento de que a Microsoft apresentou algo que pode acreditar Mano, vai forçar a Sony a mudar suas estratégias ali de venda inicial tá Eu tenho certeza E é bom a gente ver isso né galera Até porque no Xbox One a Microsoft cometeu um erro fatal Colocando o console extremamente caro Pelo fato do Kinect vir junto e tal Mas o que tudo indica é que eles aprenderam né Com esses erros do passado Mesmo que a gente saiba que isso seja um console totalmente digital tá É por isso que eu falo pra vocês Que a Microsoft não quer competir com o Playstation A ideia da empresa tá em outros horizontes tá ligado Ela quer focar em serviço E se o preço for acessível continuamente como a gente viu no anúncio do Xbox Series S Pode acreditar A empresa vai explodir de gerar grana tá Aliás, caso vocês ainda não saibam Mesmo que eu já falei diversas vezes aqui no canal As vendas de jogos digitais atropelam as vendas em mídias físicas Já faz um bom tempo tá galera E sim, eu também prefiro mídia física Mas se a gente for olhar isso como uma visão de um mercado financeiro tá ligado A Microsoft tá no caminho certo faz muito tempo mano É por isso que eu falo que um dos erros mais fatais que a Sony comete É não lançar Playstation Now no Brasil Agora o que que eu mais espero É ver o preço do Playstation 5 né mano E onde é que a Sony vai chegar com isso Mas galera, toma muito cuidado Vocês vão fazer comparação idiota beleza Pelo amor de Deus hein A gente tem que comparar preços conforme as suas máquinas Ou seja, você tem que comparar o preço do Série S com o preço do Playstation 5 digital Por que? Porque o Playstation 5 eles vão anunciar o preço do Playstation 5 com lá é mídia física né mano E aí vai ter gente que vai reclamar, vai falar que tá muito mais caro que o Série S Mas não é assim tá ligado Tem que comparar o preço do Xbox Série X com o Playstation 5 físico E o preço do Xbox Série S com o Playstation 5 digital Isso sim vai ser comparação aí justa Beleza? O que nos resta mano é saber mais sobre o que a Sony planeja anunciar em breve Eu tô, mano, eu nunca tive tão ansioso pra uma nova geração como eu tô agora tá Tem muitos mistérios a serem revelados ainda Principalmente do lado da Sony Mas é isso, eu tô satisfeito com o preço de ambos os Xbox vão sair E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Certo? Eu espero também que a Sony não desagrade o público Que ela pense mais no público tá É uma coisa muito difícil Já falei bastante que a Sony é bem orgulhosa tá mano Bem egoísta em muitas coisas Então né Vamos torcer pra ela pensar no público Principalmente nesse tempo tão assombroso que a gente tá vivendo né Nessa pandemia tão complicada Vamos ver como é que vai ser Certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E em breve eu vou trazer um vídeo detalhado do Série S Pra vocês entenderem melhor o que o console vai oferecer De uma forma mais clara Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo galera